... basear e impedir a instalação da CPI sobre os atos do 8 de janeiro. E por quê, né? Interessante, queria investigar tudo agora, não quero investigar o que foi, digamos, o efeito maior, o caso maior em relação à democracia, na opinião deles. Vamos lá, afrontas à democracia, na opinião deles, né? Mas vamos lá. Quem comenta esse assunto é o Zé Maria Trindade, que está conosco. Zé Maria, seja bem-vindo. Pelo tamanho do evento, por tudo que foi, e as imagens são muito claras, é óbvio que precisa ser bem investigado, trazer absolutamente transparência em tudo. Por que o governo não quer investigar uma coisa que ele se diz vítima de tudo que aconteceu? E, claro, de alguma forma, todos os três poderes foram vítimas daqueles atos do 8 de janeiro. Olha, os deputados me dizem que é preciso a parte... Tivemos um problema na comunicação com o Zé? Bom, travou. O Zé estava falando justamente do porquê, qual é a justificativa desses parlamentares. A gente vai voltar com o Zé Maria Trindade, lá em Brasília, daqui a pouquinho. Já temos o Zé Maria? Zé, acho que retomamos seu sinal. Por gentileza, retome seu raciocínio. Pois é, olha, Pioto, os deputados dizem que é preciso particularizar, ou seja, punir quem tem que ser punido. Ninguém, não encontrei ninguém que defendesse aqueles atos do dia 8, que depredaram aqui o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso Nacional. Mas os deputados dizem que é possível, através de imagens, através de depoimentos e documentos, definir quem fez o quê e ele será punido e não desta forma, colocando mães de família, pais de família, segundo os deputados que estão agora na Papuda e na Colmeia, aqui em Brasília, sem saber exatamente o que fez cada um. Agora, esta é a nova queda de braços no Congresso Nacional. Me dizem, deputados, de que agora, a partir de agora, vão desafiar os líderes governistas e os governistas a assinarem o pedido de CPI. A tentativa é de criar uma CPI mista, né, com a participação de deputados e senadores. Já existem as assinaturas necessárias no Senado Federal. E o desafio agora é na Câmara. A última vez que eu olhei, eram 107 assinaturas. 107. São necessárias 171 assinaturas. Logo depois de cada discurso, no plenário da Câmara, repercutindo ou mesmo criticando os atos do dia 8, imediatamente os deputados levam o requerimento até o governista que fez a crítica no plenário. Também concordo. Vamos assinar aqui a CPI. Outra crítica dura é sobre o sigilo decretado, as imagens feitas aqui no Palácio do Planalto. Dizem por aqui de que se trata de uma área preservada e que poderia dar conhecimento público de como funciona e de como é a estrutura do Palácio do Planalto. Mas é uma emergência. Tem que saber exatamente quem fez o quê. Então, resumindo, é a nova queda de braços da política instalar ou não a CPI dos atos do dia 8. Nem o governo gosta de CPI. Isso é clássico, né? Porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas é estranho porque esta CPI vai investigar atos criticados pelos partidos que estão agora no governo. E a decisão daqui do Palácio e do presidente Lula é de não permitir a criação desta CPI. Vai ter que negociar. Porque os requerimentos estão recebendo assinaturas dia a dia. Repito, a Câmara que é o problema, viu, Piotr? No Senado, as assinaturas devem ser mantidas. Zé, mas vamos lá. Retirar o apoio a uma CPI para parlamentares que agora estão no governo, que sempre foram favoráveis a todas as CPI. E aí você vê um caso como esse. Ou seja, são exatamente os membros do governo federal que estão reclamando porque foram vítimas, sim. Houve depredação dentro do Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Aí coloca-se sigilo nas imagens. Quer dizer, a imagem de que está se escondendo alguma coisa ganha força. A ideia, a presunção de que está se escondendo muita coisa ganha força. E aí, claro, a CPI também ganha força nessa hora. O que o governo pretende com isso? Porque decreta sigilo no momento. Quer retirar apoio, esvaziar apoio para uma CPI que vai investigar um evento daquele porte, daquele tamanho. Qual o sentido disso? Pois é, não há sentido. Como o Renan Calheiros, que trabalhou tanto naquela CPI da Covid, vai dizer não, nesse caso aí não é razão para a investigação. É preciso avaliar. Piotr, a ideia que se tem é de que o dia 8, né, que aconteceu aqui, era presidente da República e Jair Bolsonaro não era. Já era o presidente Lula, que tinha 8 dias já administrando o país e já de posse aqui do Palácio do Planalto. Então, o erro foi no atual governo. Não há como jogar para o governo anterior. Por outro lado, também, é essa explicação. O porquê do sigilo às imagens e porquê não investigar. E saber exatamente quem fez o quê, quem ordenou e o porquê dessas pessoas entrarem aqui. Está doido de que ficava muito visível de que alguns entraram com o objetivo de depredar e outros estavam ali apenas para manifestar. E acham que é preciso exatamente isso, particularizar e não dividir o mal feito para todo mundo. e não dividir o mal feito para todo mundo.